A gestação é um período de muitas mudanças para a mulher. Além das mudanças no corpo, existem mudanças na rotina e algumas adaptações são importantes. Quando o assunto é gravidez e direção, as adaptações são muitas. O Departamento Estadual de Trânsito não proíbe que as grávidas dirijam, mas é preciso ter alguns cuidados para garantir a segurança da mamãe e também do bebê, como os que a Naira tem. Grávida de seis meses, ela leva uma rotina normal. Quando precisa dirigir, encara o trânsito, mas tudo com muita cautela. Na verdade, eu nunca pensei nessa questão como um problema. Nunca pensei que dirigir fosse um problema para mim. Sempre encarei com muita naturalidade e também tinha as minhas necessidades. Às vezes precisava ir ao médico, levar o bebê ao médico. E aí não tinha ninguém para ir comigo e eu dirigia. A recomendação entre continuar ou não no volante deve ser feita pelo obstetra, considerando as condições de saúde da mulher. Mas a gestante deve ser desestimulada a dirigir. Ela não deve dirigir. Por quê? Porque geralmente no primeiro trimestre ocorrem algumas alterações na grávida, principalmente hipoglicemia, leva a tontura, existe a lipotimia da gravidez, que a gestante perde um pouco a sensibilidade, o tato, entendeu? Isso é arriscado no volante até os primeiros três meses. O cinto de segurança deve ser passado pelo ombro e meio das mamas e pela lateral do abdômen. A faixa abaixo do cinto deverá ser posicionada o mais baixo possível, bem abaixo da barriga. Também é preciso observar a altura do banco e a distância entre a barriga e o volante. Mas a dica mais importante antes de assumir a direção é observar seu estado geral. É sempre bom, é importante me manter bem alimentada, até porque eu posso passar mal em qualquer outra situação que não seja a direção também. Para as grávidas, o grande volume uterino pode ser um obstáculo para movimentos rápidos e de reflexo, em caso de necessidade de desvios e manobras inesperadas. Por isso, existe uma recomendação sobre até quando a gestante deve estar no banco da frente. Evitar que ela dirija depois das 36 semanas. Porque as 36 semanas, lembrando que elas são até 40 semanas, depois das 36 semanas, como eu disse, o abdômen está muito distendido. Os pés se tornam mais inchados, dificuldade de calçada. Então, dificuldade de calçada já é dificuldade dos pedais.